O que é isso, Checo? O que é isso, Checo? O que é isso? Eu não deixo nada. Nossa Senhora! O que é isso? 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 Eu me represento aqui hoje, meu doutor. Olha, acho que é um trabalho de compulsão de um programa, né? Então, o programa Obre Inacabada, Céu. Essa aqui é a última obra em Morteço, com mais de 200 obras. Essa aqui tem uma complexidade, uma obra de engenharia complexa, mas acho que tudo andou no seu devido tempo. E vimos, transformamos ela em mais do que um atalho, porque eu vi o bairro do canal, porque envolve pesquisa, envolve conhecimento. Aqui vai falar sobre o nosso programa Estado Carbono Neu, porque tem um museu interativo, porque tem uma biblioteca itinerante para os assuntos das águas interiores do Mato Grosso do Sul. Uma produção do Estado, graças a Deus, muito rica em águas. E nós queremos tratar esses assuntos de engenharia. Vocês vão ver os laboratórios, todo um acervo de ciência e pesquisa. Então, ela é muito mais do que só aquário. Hoje, a gente inaugura. Até dezembro, nós tomamos a opção pela catarafas que tem negócio de fazer a gestão. A gestão será feita, compartilhada pelos órgãos governamentais. Nós vamos ter um site aberto a partir do dia 1º de abril para cadastramento das visitas acompanhadas aqui, com o índice, tanto a estudantes como ao treino do índice. E a população, sem cobrar interno, não terá cobrança de ingresso até o dia 31 de dezembro. O novo governo tomará a decisão de conceder ou não. E aí é uma decisão muito de quem irá na segurança para o nosso governo. O importante é que concluímos. É uma bela obra, é uma bela... Aqui nós estamos hoje, para vocês da imprensa, com 40% dos peixes que estarão disponíveis aqui. Porque a gente vai levar seis meses de maturação nesses tanques para ter 100%. Então, nós vamos fazendo o deprovoamento conforme o tanque está preparado para a sua biodiversidade, para o estudo sentido, para os biólogos, para os veterinários, para o Instituto de Pesquisa. Então, eu acho que é algo de um sonho, né, de todo o sul-mato-grossense. E respeito ao dinheiro público, concluímos, entregamos, e agora a população do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo todo, poderá conhecer as belezas do que tem aqui no Mato Grosso do Sul, e principalmente conhecer o grande potencial e a grande biodiversidade que nós temos nesse aquário e nesse espaço. para o Luís do Sul, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, Luís do Sul.